Ele me fez ver o que antes eu não enxergava Ele me fez crer no que antes eu não acreditava É claro que eu sabia, eu sabia da sua existência Mas eu não sentia o calor da sua presença Peço a permissão pra me apresentar com o Senhor Em forma de canção, expressar meu verdadeiro amor É claro que eu sabia, eu já sabia da sua existência Mas eu não sentia o calor da sua presença Terrando em mim Toda a sua glória Quero sentir O gosto da vitória Vem me aquecer Com o calor da sua luz Quem tem fé vai sentir A presença de Jesus Quem crer vai ter O amor de Jesus O amor de Jesus É claro que eu sabia, eu já sabia da sua existência Mas eu não sentia o calor da sua presença Peço a permissão Peço a permissão pra me apresentar com o Senhor Em forma de canção, expressar meu verdadeiro amor É claro que o amor de Jesus É claro que eu sabia, eu já sabia da sua existência Eu já sabia da sua existência O gosto da vitória O gosto da vitória Vem me aquecer Vem me aquecer O amor de Jesus